Queridos irmãos e irmãs, bom dia para todos, bom dia Marcelo, hoje estamos celebrando o São Tiago Maior, apóstolo, dia que rezamos pelos bispos, continuadores da missão apostólica. Então nós vamos rezar aí por Dom Valbor, pelos nossos bispos auxiliares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Nisto aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe Jesus, o que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus dois filhos se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse então Jesus, não sabeis o que estáis pedindo? Podeis por acaso beber do cálice que eu vou beber? Estes responderam, sim, Senhor, nós podemos. De fato, respondeu Jesus, beberéis do meu cálice. Mas, porém, quanto assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isto não me cabe. Isto está reservado ao Pai. Pai é que sabe aqueles que sentarão ao meu lado na sua glória. Os outros dez discípulos ouviram esta afirmação e a indagação para os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os, pois estes ficaram indignados com a pergunta e com o pedido. E Jesus, então, lhes disse, As nações as subjulgam, os chefes das nações as dominam e os grandes governam com autoridade. Mas, no meio de vós, não deve ser assim. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, deverá tornar-se primeiro vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, que ele se faça escravo de todos. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu costumo usar aqui uma expressão na qual eu digo. Você serve a Deus ou se serve de Deus? Isso é tão pesado, eu acho. Porque Deus, meu irmão e minha irmã, ele veio para todos. E ele mesmo, como aqui está dizendo, né? Ele se tornou servo, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele tinha consciência do seu ministério. Porque ministro é aquele que serve e não aquele que é servido. E aqui, eu peço, dizendo, celebrando o apóstolo, que você reze por nós. Reze pelo padre da sua paróquia. Reze pelos bispos. Nós precisamos compreender que a nossa formação, ela não nos torna melhores. Pelo contrário. Ela nos capacita para que com a mesma dignidade, eu me curve diante do plebeu e diante do nobre. Você que também está fazendo uma faculdade, você que tem aí uma profissão, você que até tem uma qualidade melhor de vida. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos irmãos, nós temos funções diferentes. E precisamos compreender que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Que você, então, se coloque na condição de servo. Que você possa aprender a ajudar os outros. Até porque, eu costumo dizer que quem sobe como uma palmeira, corre o risco de descer como um coco. Então, cuidado. Vai devagar. Não seja aí altivo, nada de nariz empinado. Você só é diferente, mas não é melhor do que ninguém. Que Deus nosso Senhor lhe abençoe. Que Deus lhe faça feliz no dia de hoje. Rezemos por nossa igreja. Deus lhes abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.